A manchete é, na tentativa de ser presidente, Sérgio Moro se aproxima de antigos alvos da Lava Jato. Dia desses aí teve reunião importantíssima, meet and greet, com Michel Temer. Agora quero ver se algum candidato à presidência teria coragem de convidar o Temer para ser seu vice, seu candidato a vice-presidente depois do que o Temer fez, depois de como ele articulou para derrubar a Dilma e ficar com o seu cargo. A essas alturas eu presumo que você já saiba ao menos do básico. Sérgio Moro deu de trabalhar para Álvares e Marçal, aquela consultoria responsável, entre outras coisas, pela recuperação das empresas que a Lava Jato ajudou a falir, ou quase. Todo mundo suspeitou desse troço, afinal de contas o ex-juiz tinha um monte de informação privilegiada sobre essas empresas, informações que ajudariam muito a Álvares e Marçal. E aí desconfia-se, né? Será que o Sérgio Moro estava vendendo o trabalho dele para Álvares e Marçal ou será que ele estava vendendo informações? Olha só, o Tribunal de Contas foi na cola do Sérgio Moro, hein? Aí o Sérgio Moro teve que divulgar ao menos quanto ele ganhou nessa brincadeira. Você que tem olho bom aqui, um é o do bônus e outro é o do salário. O do maior é o do bônus. E desse bônus parece que... Esse aqui é o do bônus, esse aqui é o do salário. Tá, então do bônus, né? Recebi isso aqui, ó. Tem nota fiscal, tudo bonitinho. Tá, aqui. Perfeito. Tudo declaradinho, tudo bonitinho. Na verdade, não. Não tá bonitinho, também não tá tão certinho. E quem diz isso não sou eu, o Tribunal de Contas da União. Um relatório do Tribunal de Contas da União apontou divergências nas declarações de Sérgio Moro sobre o seu trabalho naquela consultoria Alvarez e Marçal e documentos que foram apresentados pela empresa e por ele mesmo, inclusive. Moro recebeu R$ 3,7 milhões em um ano de prestação de serviços à empresa. E a empresa que cuida da recuperação judicial, da Odebrecht, por exemplo, afirma que o ex-juiz não trabalhou em setores ligados à construtora ou a qualquer outra empresa investigada na Lava Jato e descartou um eventual conflito de interesses. O próprio Moro, no entanto, apresentou uma nota fiscal em uma transmissão na internet em que constava, como tomadora de serviços, a filial brasileira da Alvarez e Marçal. E a suspeita é de que não havia uma separação drástica entre os diversos setores da companhia que pudesse evitar o conflito de interesses. Quer dizer, o dinheiro vinha num bolo só. A assessoria do ex-juiz citou um erro na emissão da nota fiscal pela Moro Consultoria. Pois é, até agora a gente não sabe exatamente o que ele fez para ganhar essa grana. Está mal explicado, mas isso não impede o Moro de dar a coisa por encerrada ou até mesmo de desafiar os concorrentes dele a abrir as contas também. Então vamos abrir a campanha aqui. Abre as contas. Bolso Lula. Tá bom? Então essa é a campanha que a gente está inaugurando hoje. Uma nova era na transparência pública. Pois é. E aí só uns dias depois disso a gente descobriu um outro segredinho das contas do Moro. Pode não ser exatamente corrupção como se suspeita que seja o caso aí da Alvarez e Marçal, mas é meio esquisito. Olha lá. Moro negociou duas palestras a R$ 77 mil com Ativa Investimentos para discutir campanha. A primeira coisa que você precisa saber essa palestra foi no dia 15 de fevereiro. Uma data livre na agenda do pré-candidato. Quer dizer, era um compromisso assim meio secreto tudo escondidinho por razões absolutamente desconhecidas. No texto. O contrato que não será publicado para preservar a fonte também tem cláusulas de confidencialidade. Isso talvez explique por que não foram divulgadas fotos e nenhuma das partes do contrato. Confirmou ou negou o evento. Um dos itens do documento chama a atenção para o fato do palestrante ser pré-candidato. Diz lá o contrato. A contratada, que é a empresa do Moro, declara-se ciente de que o palestrante é pré-candidato à presidência da República e que, consequentemente, as datas dos encontros deverão necessariamente observar as restrições do calendário eleitoral conforme legislação vigente, diz o documento. Aqui é legítimo a gente se perguntar se essa empresa estava comprando uma palestra ou estava comprando algum favor de algum tipo. Primeiro porque a empresa que ele está usando é a mesma que ele usou para ganhar a grana da Álvares de Marçal. Quer dizer, tem um histórico conturbado. Esse CNPJ, né? Segundo, porque o próprio Moro recomenda que a gente desconfie dessa mistura aí entre político e palestrante. Vamos também saber aí como o Lula, quanto que ele recebeu e como que ele recebeu por aquelas palestras. E essa história da palestra chega na hora errada, né? Porque o TCU ainda está olhando lá para aquele contrato com a Álvares de Marçal. Continua dando o que falar, pô. O Ministério Público, no Tribunal de Contas da União, pediu ao TCU que declare os bens do ex-juiz Sérgio Moro indisponíveis. E quem tem os detalhes para a gente é o Matheus Scavazzini, direto de Brasília. O motivo seria uma suposta sonegação de impostos do ex-juiz Sérgio Moro. No ano passado, o Sérgio Moro trabalhou para a empresa Álvares de Marçal nos Estados Unidos após deixar o Ministério da Justiça. Na semana passada, ele afirmou ter recebido com o desconto dos impostos, mais de um milhão e meio de reais pelo período de um ano. Nenhum concorrente do Sérgio Moro vai deixar passar essas coisas mal explicadas aí. E nem deve, né? Olha, toda a imagem do Moro está amparada nesse discurso anticorrupção. E se esse discurso aí se revelar hipócrita, danou-se, não sobra nada para o cara. E a real mesmo é que a candidatura do Sérgio Moro já começou a encolher. Olha lá, nova pesquisa joga um banho de água fria na candidatura Moro. E é na Veja, hein? É a Veja que está reconhecendo que está ruim para o Sérgio. Porque contra fatos, não há argumentos. Ou não deveria haver? O presidenciável Sérgio Moro, do Podemos, teve a primeira queda nas intenções de voto registrada desde o lançamento de sua candidatura, segundo o Pesquisa Eleitoral CNT, divulgada na manhã de segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Moro aparece com 6,4% dos votos, atrás de Lula, que tem 42,2%, de Jair Bolsonaro, que tem 28%, e empatado na margem de erro com Ciro Gomes, que tem 6,7%. Para reverter esse quadro, o Moro tem que atuar na comunicação. Não tem jeito. Porque se esse cara comete um erro de geografia a cada entrevista, olha, fica difícil, né? Pô, se essa candidatura aí fosse uma prova do Enem, o cara já tinha zerado. Olha lá. Entenda a diferença entre Agreste e Sertão. Confusão feita por Moro no Ceará. Enfim, será que está faltando marqueteiro para orientar o Sérgio Moro? A resposta está na Isto É Dinheiro. Sérgio Moro aproveita a onda de podcasts e lança Morocast. É, o cara vai lançar um podcast. Mas a gente vai esperar até março para poder ouvir. Não vai ser lançado antes disso. Por enquanto, vamos saber quem é que está cuidando da comunicação do Moro. No texto, o argentino Pablo Nobel é quem lidera a equipe de marketing político do ex-juiz. Nobel faz parte da agência AM4, que trabalhou para Bolsonaro em 2018. De 2003 a 2017, Nobel trabalhou na Open Films, que produziu vídeos para o ex-presidente Lula e para as campanhas presidenciais de Aécio Neves e Geraldo Alckmin. Ou seja, o Moro está bem respaldado na área da comunicação. Resta saber como andam os bastidores. E aí não tem jeito, né? O cara vai ter que se aproximar mais e mais daquelas pessoas que foram ferradas, direta ou indiretamente, pela Lava Jato. Agora o ex-juiz Sérgio Moro tem ali, ó, ensaiado uma aproximação com o ex-presidente Michel Temer. E da tal aproximação, saiu isso aí, ó. Temer recebe Moro e sugere que ele faça contato com políticos. É no Estadão e é um trailer do que está por vir. Parece que o Sérgio Moro vai ser cada vez mais visto aí acompanhado de pessoas, assim, improváveis. Ó lá. O pré-candidato à presidência Sérgio Moro do Podemos e o ex-presidente Michel Temer do MDB se encontraram na tarde de sexta-feira, dia 18, em São Paulo, para discutir as eleições de 2022. O Estadão apurou que a conversa se deu a pedido de Moro e foi realizada no escritório de Temer. Durante o encontro, Temer pregou a Moro a importância de procurar os políticos diretamente para o diálogo. O ex-presidente defendeu ainda ser necessário radicalizar a democracia e disse ao ex-juiz que a terceira via nas eleições deve ser uma homenagem ao eleitor. Homenagem ao eleitor. Olha, esse é o fim do vídeo? É aquele momento em que eu devia dizer para você alguma coisa inteligente e aí virar para o lado? Mas, homenagem ao eleitor. Eu só consigo pensar em dizer vai tomar. Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro arroba gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.